Oi gente, eu sou a Duda e hoje é dia de fazer unboxing da Clubbox. A Clubbox é um serviço por assinatura em que você paga um valor mensal e todos os meses recebe itens surpresas na sua casa, todos eles relacionados a um tema previamente informado, porque daí você pode ver se tem interesse por esse tema. Eles garantem um livro, um DVD clássico e uma camiseta e vem alguns outros itens a mais surpresa. Essa caixinha aqui é com o tema rock, eles colocaram alguns spoilers como, por exemplo, o Quase Famosos, aquele filme, o Escola de Rock também. Eu não lembro de todos os spoilers, mas sempre eles colocam nas redes sociais alguns spoilers. Eu vou deixar as redes e o site da Clubbox aqui embaixo, pra quem quiser conhecer. O tema que você pode se inscrever agora até o dia 20 de setembro, eu geralmente comento no final do vídeo, mas eu vou comentar no começo porque é muito legal. É um dos meus temas favoritos, é Stranger King. Isso mesmo, Stranger King. A mistura de Stranger Things com Stephen King. Que mistura maravilhosa. Vou deixar aqui a foto do tema. E eu tô muito curiosa pra ver o que vai vir nessa caixa de Stranger King, porque, né, duas misturas incríveis juntas. Mas bora lá, já para a estagarelar e abrir esta caixinha. Que também tem um tema muito legal. Esse tema rock me deixou bem curiosa. Esta aqui é a visão da caixa, assim que eu abri. E bora lá descobrir os itens que vieram aqui dentro. Como sempre, eles enviam este papelzinho aqui explicando os itens de box. Então, se você lê, você vai pegar os spoilers do que veio. Eu não vou olhar agora porque eu adoro descobrir abrindo. Veio um livro, gente. A primeira coisa que eu achei aqui é o livro dos mortos do rock. Que bacana, não conhecia esse livro. Revelações sobre a Vida e a Morte de Sete Lendas do Rock and Roll. Ele foi publicado pela Aleph. Gente, eu não conhecia esse livro da Aleph. E eu fiquei surpresa agora porque eu me sinto aquela, né? Que conhece o catálogo da Aleph. Mas é porque esse eu realmente nunca vi. Muito legal. Para quem gosta dos ídolos do rock, melhor ainda. Gostei da escolha do livro. E também tem tudo a ver com o tema rock, né? Então, muito legal. Arrasaram já no primeiro item. Veio um CD também. Geralmente vem um CD de músicos e bandas independentes. Esse aqui é o Eu Vinte Traseiro Sol Rivera. Segunda edição. Feito à mão. E tem um número aqui escrito à mão mesmo. Aqui atrás tem a playlist. E o CD aqui dentro. Gente, olha o filme que veio. Eu adorei. Eu gosto muito de Across the Universe. Indicado ao Oscar de 2008. Melhor figurino. Tem várias músicas dos Beatles aqui, claro, né? O musical. Eu tinha visto, né? O spoiler de Across the Universe estava curioso. Mas a gente nem sempre sabe qual é o item relacionado ao spoiler, né? Então, muito, muito legal. Veio isto aqui, que eu ainda não sei o que é. Ai, eu tenho umas músicas do Beatles na cabeça, gente. Gente, o que é isso? Ainda não sei o que é, mas deve ser de montar. Bora ver. Ah, é aquele negocinho de colocar, tipo, o celular na mesa. Muito legal. Você deixa ele assim e coloca o celular aqui em cima. Gente, muito bacana. Adorei este item. Fita de cassete. Fui da época. Este aqui eu não tinha percebido antes, mas faz referência justamente ao filme Quase Famosos. No caso, a banda fictícia do filme Steel Water. Bom, a caixa agora está vazia. E vamos à camiseta, que é um dos itens mais esperados sempre. E a camiseta vocês vão ver primeiro. Olha só. Ah, a escola. Já estou vendo aqui. O Jack Black, né? É isso mesmo. Escola do Rock, muito bacana também. Tudo a ver com o tema. Eu tinha visto spoiler de Escola do Rock, então eu deveria ter imaginado. Porque ainda não tinha nenhum item relacionado. E esses foram os itens dessa caixa. Camiseta de Escola do Rock. Livro sobre ídolos do rock. DVD de Across the Universe, também musical maravilhoso. Um CD. E uma coisinha de colocar celular na mesa também, toda trabalhada no tema. Eu espero que vocês tenham gostado deste unboxing. Todos os links estarão aqui no box de informações, com mais informações sobre a Clubbox. Para quem quer conhecer um pouco mais. E gente, Stranger King, este é o próximo tema. Até o dia 20 de setembro, quem tiver interesse em assinar. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscrever no canal. Beijos. E até a próxima.